Música Minas, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui na nossa Eurotrip, a dica de hoje é o saco de lixo que todo brasileiro gosta quando vai pra gringa. Cara, olha só que maravilha, ele tem um buraco simples e uma fita. Aí quando você acabar de usar o lixo, é só você puxar, ele fechou o lixo. Você puxa dos dois lados, não é óbvio? Puxou aqui, puxou aqui, fechou. Olha que maravilha, que coisa simples. A gente não tem isso aí no Brasil. Acho que vale a ideia, hein? É isso. Amor, o que é esses dois brilhantes aqui? Amor, tem tipo um pisca-pisca aqui. E ó, tá vindo um carro, a gente vai ver o porquê desse pisca-pisca. Vem pra cá, pra gente não ser atropelado. Olha o porquê desse pisca-pisca ali, ó. Tá vendo? Filma esse carro aqui, ó, que tá vendo. Olha lá pra lá. Acho que não viu muito bem, mas é uma lombada ali. Ó. Aí a pessoa reduz e passa na lombada. Design funcional. Você sabe o que é design funcional, né? Isso é um design funcional. É o que? O design pra o que? Ajudar algum problema. Qual que é o problema? O cara tem que parar aqui pra dar a lombada. Se ele não para, ele vai arregaçar o carro dele embaixo. Amor, aquela frase, você falou pra mim, pode repetir de novo? Ó, o design, ele tem que ser funcional. Ele tem que ajudar. Não é só ser bonito. Porque as pessoas associam design à estética só. Estética é uma das coisas do design, mas o que eu aprendi na faculdade e na vida, né? O design tem que ser funcional. Funcional. Tem que servir para alguma coisa, certo? Certo. Primeiro, eu sempre acho que é útil, é mais importante. E segundo, aparecem as outras características, certo? Exato. E vamos mudar de assunto? Olha só o que temos aqui. Pra variar, onde a gente foi hoje, amor? Correndo, né? Correndo. Correndo, a gente foi e falou como chamar aqui no supermercado. Intermarché. Intermarché. A gente só vive no mercado. Aí tem outra detalhe. Tem outra detalhe que a gente vai mostrar lá dentro, lá em casa, acho que a gente pode mostrar aqui, sabe? É, quando chegar em casa a gente vai mostrar aqui, é bem escuro. É, tá muito escuro. Chegamos, vamos mostrar. Chegamos com as comprinhas e... E aí, vem aqui, vem aqui. É aqui. Pra cima aqui, pra cima aqui, ó. Olha, essa é sacola do supermercado. Sim, isso tem no Brasil. Isso eu não vou realmente ter. Ah, então. Tem, é. Os designers no Brasil também é legal, gostei. Mas olha esse detalhe. Pra você colocar a garrafa. Olha só aqui, essa cinta aqui, ó. Olha essa cinta maravilhosa. Aqui dá pra ver melhor, né? Tá vendo? Tem uma cinta aqui. Aqui. Pro vinho não balançar. A garrafa não balançar. Aqui tem outra. Tem dos dois lados, ó. Então, pra gente que bebe bastante, né, amor? Mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí, o que você comprou de bom? Aproveita e mostra pra gente o que você comprou de bom, amor. Você comprou batata falha pra quê? Vai rolar o quê? Para vocês estrogolope, não? Bom, estrogolope é muito bom. Vai mostrando, vai mostrando. A sua favorita, né? Minha favorita. O que é isso aí? Mostra isso daí, amor. Isso é incrivelmente gostoso, amor. Essa é... Valver. É, o Wafers. Alguém comprou e terminou quase uma embalagem total. Não, eu comprei três agora, né? Porque não tem como. É, por isso agora... Não tem como. É muito gostoso isso aqui, gente. Isso aqui é oitenta e três centavos de... Cêntimos? Oitenta e três cêntimos. 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 Que seria centavos no Brasil. E aqui... Tem mais uma, ó. Aqui é chá de peso gigante. Quantos? Dois litros. Nossa, dois... É, dois litros. Dois litros de chá. E aí, quando custa oitenta e nove... Oitenta e oito centavos. Cêntimos. Oitenta e nove... Oitenta e nove, né? Cêntimos. Cêntimos. Oitenta e nove centavos. É bem barato. Beleza, quem mais? Vai mostrando pra nós aí, Hello Kitty. Ah, isso é incrível. Pão de chocolate. Pão de chocolate. Vende os pãezinhos, assim, caseiros. Pão de chocolate e chocolate dentro da lenda. Nossa, que delícia. Detalhe. Quarenta e nove centavos. Ou cêntimos, né? Aqui no... Em português fala cêntimos. E esse queijo bem gostoso. Também tá na promoção. Será que você vai fazer promoção, irmão? Tava quanto? Um e... Eu não lembro. Tava um e noventa, um e oitenta e nove. Eu não lembro. É um e noventa mesmo. Vou botar disso. Meu, um e noventa um queijo desse tipo, assim. É muito gostoso esse queijo brie, né? É bem gostoso. Vai vencer... Vai vencer mês que vem. Só não. Dia dezessete e dez. Ah, tem bastante tempo, irmão. Bastante. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vai mostrando. Vinho rosa. Aqui é bem comum. Nossa, Matheus. Esse vinho é gostoso demais. Quanto, irmão? Você lembra? É dois. Dois e noventa disso. Dois e noventa e nove. Dois e noventa e nove. É, tipo, três euros. Três euros. É quinze. Quinze reais. E é muito gostoso. Olha o design dessa garrafa, que bonito. E como a gente tá falando de design, né? É, bonita. Esse é design. Só que esse design é só bonito. Não é tão funcional, mas é bonito. Tomate. Molho de tomate. A gente pagou cinquenta centímetros. Molho de mostarda, coisa... Essa mostarda é legal porque é difícil você achar lá no Brasil. E aqui ela custa muito barato. A gente pagou um e cinquenta nessa latinha aqui, bem bonitinha. Que mais, amor? Um vinho. Outro vinho. Dois euros. Dois euros. Acho que é outro vinho verde. Um e sessenta. Um e sessenta. Um vinho verde. Vinho verde. Ah, mãe, eu acho que eu vou morar aqui tranquila. Eu também, eu acho que dá pra morar. Acabou nossas compras... Não, acabou não. Olha lá, vai, valendo. O que mais? Esse é bem agantar. Ela escolheu um cup noodles aqui, noventa e nove cêntimos, né, amor? Sim, esse é... Não sei quanto. Esse é gengibre. Ah, esse gengibre. Ele é pesado. Não sei também quanto que foi aqui. Tem aqui. Mas, ó, vou deixar aqui, ó, um take de quanto saiu a nossa compra. A nossa compra saiu vinte e dois e vinte e dois. E, ó, a gente comprou tudo isso daqui. Cara, é muita coisa por um valor muito, muito baixo, né, amor? Bem baixo. O poder de compra aqui é bem, muito bom. Hoje, esse super magro não nos deu desconto? Não foi esse, foi o Pingo Doce que deu desconto pra gente. Ah, Pingo Doce. Pingo Doce. Esse daqui é o Intermarché que a gente foi. Ele é muito bom, ele tem muita opção, mas as promoções, amor, é direto no produto, você não viu? Sim, sim. Tipo, o vinho tava de dois por um. É. Enfim, aí é direto, né? Mas... Muito bom. É isso, gente. Vamos jantar. É muito bom, muito bom. Vamos jantar? Não, mas vamos mostrar outra coisa aqui. Pera aí. Galera, como o assunto hoje é design funcional, a nossa Hello Kitty aqui vai mostrar uma coisa muito legal nesse simples pacote de quê? De queijo, né, amor? De queijo. E queijo flamengo, ó, um detalhe, queijo flamengo é o queijo mussarela do Brasil. Só um detalhe, só um adendo. Mas, amor, mostra pra nós. Tá parada sem glúten. Sem glúten. É, tem muita coisa aqui que não tem glúten, viu? Até o chocolate lá, eu já tinha visto isso. Mostra pra gente, amor, esse design. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Tem uma fitinha. Aham. E o que você faz com essa fitinha aqui, ó? Esse lado, esse dentro. Ela não deixa grudar o queijo na parte de baixo, ó. Olha aqui. Você consegue paginar o queijo. Olha só, parece que você tá lendo um livro. É, mas esse é muito legal, porque... Isso é muito útil, porque gruda. O queijo gruda. Sim, tudo bem. Você tá tendo desperdício de plástico aí, ok. Mas é um plástico, ele é reciclável, certo? Sim. Então, ele vai ser reciclado. Então, assim... É, sim. É, mas é assim... Eu acho que é bem plástico. Não, é muito funcional, muito funcional. Isso mostra o quê? Adoro. Design funcional funciona. Design funcional funciona. Redundante. Aqui. Aqui.